Olá, gente linda da internet, então tudo bem? Hoje decidi trazer-vos um vídeo de compras que efetuei durante o mês de setembro e até meados de outubro. Alguns destes produtos foram comprados por mim, outros foram oferecidos por pessoas muito especiais, pessoas que sabem que eu gosto de tudo o que é cosmética e então não é assim tão difícil dar-me presentes. Antes de passar aos produtos propriamente ditos, vai aparecer o link aqui deste lado ou deste para vocês subscreverem o canal. Tenho tantas visualizações e tão poucos subscritores. Eu entendo, isto é um bocado assim low-tech e assim, mas eu gostaria realmente de ver a minha caixa de subscritores aumentar, aumentar, aumentar. Não custa nada, vocês não pagam. E é uma forma de eu saber que vocês querem estar a par de tudo aquilo que eu estou a fazer. Já agora, se vocês tiverem sugestões para vídeos, agradecia que deixassem na caixa de sugestões ou caixa de comentários, como vocês lhe queiram chamar. E então agora vamos passar ao vídeo propriamente dito. Então, parte de xampuas. Eu gosto muito de xampuas secos. Dá muito jeito naqueles dias que a gente não tem tempo para lavar o cabelo. Mas, como em ser de casa, com o mínimo de apresentação. E eu já experimentei muitas marcas, os da Clorane. E fico-me sem pulas da Batiste. Uma vez encomendei pelo site da Maquilália, deixarei o site na caixa de subscritores. Eu já não consigo falar, é impressionante. Deixarei abaixo o link onde vocês podem ir à Maquilália. Normalmente eles costumam estar lá em produção, mas como desta vez já fui à Primark. Decidi comprar lá. Então está aqui um dos meus preferidos. o Batiste Blush. Tem um cheiro assim floral. Acho que até o próprio nome indica. Exatamente. Solução floral. Eu costumo deixar dois, três minutos no cabelo. Agita-se. Espalha-se pelas raízes do cabelo. Como quando vocês vão pintar o cabelo. Quem pinta, não é? Depois uma boa sacudidela. Pente. E está pronto. Cheira muito bem. Aliás, tem atrás as instruções. Também tem este. Este é o original. Eles estavam na Primark a 2,75€. Já os tenho comprado mais baratos na Maquilália. Mas é como eu digo. Desta vez eu já tinha ido à Primark. Vi os lá. Nunca os tinha visto. Mas desta vez vi os lá. Tem que comprar, não é? Outro produto que eu comprei na Primark é este Makeup Brush Cleanser. É basicamente um spray para limpar os pincéis. Mas está aqui o preço. Se não estou em erro. 2,50€. Ou seja, no fim de eu usar os meus pincéis para me maquilhar. Costumo dar com um spray. 10 segundos no máximo. E depois passa o spray por um Kleenex. E o spray. Passa o pincel. Por um Kleenex. E está pronto a usar. Já usei várias marcas. Os da Flor Mar. Em líquido. Já comprei da Makeup Revolution. Já comprei da Kiko. Já comprei da Sephora. Não tenho que dizer nenhum deles. Todos eles funcionaram lindamente. Decidi experimentar esse por experimentar. Já o experimentei. Já o tinha experimentado uma vez. Não sei porquê. Na altura não tinha ficado com uma boa impressão. E voltei a comprar. E desta vez acho que está a fazer um bom trabalho. Não sei se reformularam qualquer coisa. Ou se sou eu que estou a fazer algo diferente. É provável que assim seja. Mas de qualquer forma. Gosto muito deste produto. Acho muito útil. Convém ter sempre os pincéis limpos. Para evitar a transmissão de bactérias. Outros micróbios. Que possam existir. E especialmente para fazer a transição. De uma sombra para outra. Se o pincel tivesse uso. Trabalho não vai ficar grande coisa. Isto não é assim tão caro quanto isto. Este custou 2,5 euros. E até acho que foi dos mais baratos. Que eu já comprei. Recomendo. A nível das shampoas. Eu tenho o cabelo misto. Oleoso. Oleoso nas raízes. Seco nas pontas. É assim uma coisa. Tenho o cabelo como ao tempo. E já experimentei muitos shampoas. Para cabelos oleosos. E uns funcionam. Outros nem por isso. Este tem funcionado. O L'Oreal L-Vide. Gosto muito desta gama. Realmente. Posso passar 2 dias. 3 a esticar. Só com este cabelo. Com este cabelo. Pois já sabe que eu não tenho outro. Só com este shampoo. E com o amaciador. Existem outros shampoas. Existem outras gamas. O Pantene Purificante. Também gosto. Muito. Também recomendo. Por acaso. Deixei acabar. Não devia ter deixado. Mas. Este é muito bom. Já não me lembro do preço. Já não me lembro do preço. Costumo andar entre os 2. 3 euros. Talvez. Nada de. Um dos produtos. Que me foi oferecido. Era uma coisa. Que eu tinha muita. Curiosidade. Em experimentar. E confesso. Que ainda não. Não tinha feito. E ainda não fiz. Porque. Claro. Eu queria mostrar agora. Não é para este vídeo. Já agora. Se alguém já tiver experimentado. Gostaria que me dissessem. O que é que acharam. Porque eu pessoalmente. Como nunca experimentei. Não sei. Trata-se. Deste. Aparelhozinho. Aparador elétrico. Rápido e suave. Volta a precisão. Para a linha do biquíni. Axilas. Sobrancelhas. Tem várias láminas. Cabeças de duplo corte. Pentes. Tem uma escova de limpeza. Bolsa de beleza. Para transporte. Pente para uniformizar. O comprimento do pelo. Pode agora facilmente. Obter a aparência. Que sempre desejou. Corta. E apara rápida. E suavemente o pelo. Nas zonas mais sensíveis. E delicadas. Com a face. Linha do biquíni. E axilas. Apara facilmente. Qualquer pelo indesejado. Sem medo de cortes. Ideal. Também para retoques rápidos. Lavável com água. Consulto manual. Para instruções de limpeza. Então basicamente. Eu não sei se isto é. Eu já tinha visto. Umas láminas. Para depilação facial. E linha do biquíni. À venda no ebay. Não sei se isto. É semelhante. Parece-me ser realmente. Dentro do mesmo. Dentro do mesmo género. Realmente. Teria engraçado. Fazer um vídeo. Utilizar isso. Uma ideia. Se alguém já tiver experimentado. Por favor. Deixem na caixa. Comentário. A dizer o que acharam. Isto no mercado. Ronda os 25 euros. Mais uma vez. Eu digo. Este produto. Foi-me oferecido. Por um amigo. Ao qual eu já agradeci. Muito obrigada. Eu adoro receber presentes. Eu acho que toda a gente. Gosta de receber presentes. Mas. Quando eu vi. Abri a saca. Com todos os presentes. Que me tinham dado. Eu só dizia. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Enfim. Eu adoro presentes. Vou experimentar. Talvez faça um vídeo. Como isso. Vou fazer de cobaia. Novamente. Oh meu Deus. Ver o que é que isto dá. Não é? Se isto for igual. As láminas. Que eu vi à venda. No ebay. Deve ser ótimo. E não é por cima da Vite. Por isso. Não há por que ter medo. Então. Como vocês sabem. O Lidl. Fez uma campanha. Onde. Iria reduzir. O preço. De alguns cosméticos. Até. 50%. E mais. E eu. Como tenho que andar. Sempre em cima do acontecimento. Decidi. Dirigir-me. Ao Lidl. E então. Foi a loucura total. A zorra total. Alguns produtos. Comprei. Porque. Já costumo comprar. Não é? Outros. Comprei. Para experimentar. Vios lá à venda. Então. É assim. O primeiro que eu comprei. Já experimentei. E volto a comprar. E não quero outros. São os. Discos. Desmaquilhantes. Em algodão. Com microfibas. Da S&M. Por que é que eu. Adoro estes. E não quero outros. Há uma. A embalagem é enorme. Há duas. O preço. Até tenho aqui. A conta. Não sei. Se isto está aqui. Por acaso. Não está. Mas costumo mandar. Acho que a última vez. Que eu comprei. Custava. R$69. R$79. R$79. E por que é que eu. Gosto tanto deles. Porque eles têm. Uma característica. Que outros não têm. Não sei. Se no vídeo. Está bem para ver. Mas eles. São todos. Cozidinhos. À mão. À volta. E agora. Como vocês podem ver. Eu não tenho. A manicure. Feita. Pois é. Já agora. Se tiverem. Sugestões. Para deixar de roer. As unhas. Eu também. Agradeci. Voltando. Ao que interessa. Aqui. Este disco. Desmaquilhante. Todo. Cozidinho. À volta. É muito bom. Porque. Detesto. Estar a aplicar. A tirar. A maquilhagem. Toda. E ficar com restos. Estou. Algodão. Boa. Isto é uma coisa. Horrível. Fica. Peganhoto. E com isto. Isto nunca acontece. E são super baratos. A tendência. Quando se traz. Cada embalagem. 140. São de reenímento. Outro produto. Que eu adquiri. No Lidl. Penso que eu já tinha falado dele. Foi este. Desmaquilhante. De olhos. Já tinha falado. Mas acho que nunca experimentei. O tónico já. Os maquilhante. Acho que não. Mas já ouvi falar muito bem dele. Já ouvi reviews. Já em grupos. Na internet. E dizem que é muito bom. Vou ter que experimentar. Coloco um disco de algodão. Sobre o doseador. E pressione lentamente para baixo. Deste modo. Fica automaticamente embebido. Só bem. As pestanas fechadas. Fazendo movimentos. De cima para baixo. Isto. Supostamente. Tira a maquilhagem. A prova de água. Os melhores. Que experimentei. Até a data. Foram os da Yves Rocher. E os da Sephora. A Nivea. Também funciona. O da Nivea. Não fica atrás. O da L'Oreal. Experimentei. Não gostei. Faz maradeiro os olhos. E depois. Escorre. E começa a maquiar. A arder. Esta zona. Abaixo dos olhos. O da L'Oreal. Eu não gosto. Mas quem gostar. Faz muito bem. Não é? Se eu tenho o preço. Isto foi comprado. Noutra altura. Já não me lembro. Mas também devem dar a volta. Dos dois euros. Mais ou menos. Se gostarem. Se gostarem. Se quiserem experimentar. Já agora. Se alguém tiver experimentado. Se me quiser dizer. O que é que achou. Pode fazê-lo também. O produto que eu também comprei no Lidl. Foram as toalhitas desmaquilhantes. Para peles normais. A mistas. Refrescantes. São essas azuis. Acostumava a comprar. Eles tinham a marca. E zerré. E eu comprava. Gostava. Nunca tive que dizer. Agora mudaram. Puseram ciano. Não sei. Eu tenho que ter. Qual canado que eu vá. Por exemplo. Ou se for à Primark. Trago de lá. Se for ao Lidl. Tenho que trazer. Eu tenho que ter sempre disso. Porque gasto imenso disso. A seguir a tirar a maquilhagem dos olhos. Com o desmaquilhante de olhos. É a primeira coisa que toca no meu rosto. É o desmaquilhante. Este. Toalhitas desmaquilhantes. Para tirar a maior parte de tudo. E só depois. Então é que eu avanço com o gel de limpeza. As days erraram. A embalagem era praticamente a mesma coisa. Mas acho que realmente são muito bom o nome. Mas eu vou experimentar. Por exemplo. Umas que eu já experimentei. E não gostei muito do som da Nidia. Que está a fazer-me arder. Esta zona aqui debaixo dos olhos. Não é nada que seja insuportável. Mas é sim. É um bocado desconfortável na hora. Essas toalhitas. Não sei o preço. Depois mais uma vez. Mas se não estou em erro. Também não deve chegar às 2 euros. É bem. Tenho lido. Produto que eu comprei. Rexona. Nunca experimentei esta gama. Vou fazê-la agora. Eu tenho um problema com os diodorizontes. É que ou fazem alergia. Ou fica toda irritada nas axilas. Fica branca. Mãe chama roupa. É um horror. Só não acontece com os da Nidia. E com os da Duff. Eu nunca experimentei esta marca. Mas já ouvi falar muito bem desta marca. A minha cunhada usa esta marca. A minha mãe usa esta marca. E eu então pensei. Vou experimentar também. Por que não? Este é o Shower Fresh Dry & Fresh Motion Activated Protection. Para 48 horas. Motion Sense. Ou seja, supostamente sente quando não estamos a mexer. O cheiro é bom. Isto eu já vi. O cheiro é muito agradável. Outro produto que eu comprei no Lidl. Eu já tinha feito um vídeo relativamente a este produto. Eu vou pôr o link aqui em cima. Ou na caixa de comentários. É o tal Moisturizing Cream. Da Sienna. O que é super falado. Super famoso. Vários estudos puseram em número 1. Acima de cremes da Vichy, da Lancome e por aí fora. Eu quando fiz o vídeo ainda não o tinha experimentado. Tinha acabado de o comprar. Já experimentei. Tenho experimentado todos os dias de manhã. Tem um cheiro super agradável. É eu que tenho assim esta cor verde. E tenho que confessar que não tenho que dizer. Nada de mal. Relativamente a este creme. Não me faz arder o rosto. Fico com a pele. Tem assim um cheiro. Mas é uma coisa que desaparece imediatamente. E é um cheiro agradável. A mim não me incomoda. Minimamente. Eu gosto muito. Fico com a pele macia. Fresca. Eu tenho... A minha pele é oleosa. Controla bastante a oleosidade. Eu sinceramente acho que superou as minhas expectativas. Não tenho assim tanto tempo que eu possa dizer. Eu acho que um creme tem que ser experimentado durante algum tempo. Alguns meses. Para que a gente possa notar a diferença. Mas gostei bastante. E estou a gostar bastante. E vou continuar a usar. E entretanto. O preço dele é R$ 2,99. Pelo menos agora está R$ 2,99. Na altura que o comprei não me lembro. Mas era esse o preço. Outro produto que eu adquiri no Lidl. Nesta semana em que eles tiveram aquela feira. Entre aspas. De cosmética. Foi este Rimmel. De Rimmel. Até fiz Rimmel. Tenho alguns produtos desta marca. Estive para trazer o pó compacto Stay Matte. Mas eu vi o mais barato na internet. E então não trouxe. Fiquei-me pelo Rimmel. Ainda não experimentei. Vou experimentar. Fórmula de secagem rápida. Alonga e volumiza. Dá as tuas petanas um look natural. Uma cobertura de longa duração. É à prova de água. Para mim os Rimmels convém que sejam à prova de água. Eu gosto muito desta marca. É extremamente acessível. Noutros países é mais acessível ainda do que em Portugal. Mas é muito acessível. Em França nomeadamente. E fiquei admirada de estarem a vender produtos de outras marcas. Porque eu pensei que a feira de cosmética ia ser só sobre produtos do Lidl. Mas não. Afinal tinham outras marcas. Eu gostei muito. E tenho outros produtos. Como eu digo da Rimmel. Eu tenho batons. Tenho lápis. Outros Rimmels também. Mas vou experimentar. E assim depois até no vídeo de primeiras impressões. Até poderei dizer. O que é que eu acho. Não é? Eu esse. Tenho o preço. Custou 4,49 euros. Outro produto que eu adquiri. Nesta feira de cosmética. Foi a máscara. Do Lidl. A máscara. A prova de água. Preta. Waterproof. Já agora. Se eu conseguir abrir. Não é? Esta máscara custou 1,79 euros. Exatamente. 1,79 euros. Nunca experimentei. Acho que até não tinham. Tinham, tinham. O Lidl tem uma azul e uma preta. Este formato é a primeira vez que eu vejo. Então. Ai, a escova é engraçada. Vocês conseguem ver. Tipo de escova. A parte do alongamento. Eu até entendo de onde é que isso vem. Agora. Se isso vai dar volume ou não. Tenho as minhas dúvidas. É. Gosto. Alongamento. Tenho a certeza que vai dar. Não compreendo muito bem. É porque é que na ponta. Não tem praticamente. Pelinhos nenhum. Só tem no Lidl. Outro. Rimmel. E vocês a pensarem. É que ela só compra Rimmels. Pois. Também comprei no Lidl. E não consigo abrir. Pois é o que faz roer as unhas. Pois as unhas. E agora não consegues abrir. Então. Consegui abrir. Pelo menos até à parte que interessa. Não é que é a parte de um. Este é um. Rimmel. Volumizador. Muito sinceramente. Entre uma escova e outra. Eu não vejo grande diferença. Vocês podem ver. É basicamente a mesma coisa. Esta parece-me ligeiramente mais grossa. Mas. Esta não é a prova de água. Mas eu tinha que comprar para experimentar. E se eu não estou em erro. Também custou 1.79. Exatamente. Ou seja. As duas estavam 1.79. No vídeo de primeiras impressões. Direi o que é que eu acho. Eu já vou com ideias pré-concebidas. Relativamente a estes produtos. Eu sei que não devia. Pronto. Outro produto que eu adquiri na feira da cosmética. Foi este batom. Eu já tenho o Vintage Rose. E comprei este Berry Passion. Por. Por. 1.99. Agora está tudo muito na onda dos. Como vocês podem ver. Na onda dos. Escuros. E cores da Mora. Podem ver o Swatch. É sim. Ele por aqui até parece ser. Até gosto da cor. Tem que experimentar. Mas até gosto. Pessoalmente. Não há uma cor que eu compraria. Do nada. Porque. Não são muito escuros. Eu gosto. Mais de neutros. E. Rosas. E corais. E este tipo de cores. Não é muito. Não é muito a minha onda. Mas. Sendo. Que é o que está na moda. Não é. Eu então decidi. Comprar um. Para experimentar. E também estava barato. Eu. Por que não. Outros. Produtos que eu adquiri. Foram. Da coleção. Perfect Nude. O. Concealer. E o CC Cream. Todos na. E light também. Não light. De pouca gordura. Que não é que não me fizesse falta. Mas light. Para peles claras. Porque eu tenho um. Grande. 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 Grande problema. Em lojas físicas. Nunca encontro. Produtos de rosto. Para pele clara. É uma complicação enorme. Ou eu tenho que ir às marcas mais caras. E mesmo assim. Às vezes não é bem aquilo que eu quero. Ou então. Tem que ser pela internet. Coisa que noutros países. Isso já não acontece. Supostamente. Devem achar que todas as portuguesas são morenas. Pois não. Eu nasci em Guimarães. Não é o berço da nação. E sou branca. Estilo branca de neve. E os sete anões. Eu tenho que usar qualquer coisa. Não é? De branco. Então. Eu ainda não experimentei nenhum desses produtos. O CC Cream tem um SPF de 15. Soft Focus Effect Pigments. For a Perfect Complexion. Supostamente isso deve corrigir. Os tons da pele. Este é como podem ver o 10. Light. Creme corretor colorido. Para uma pele fresca e homogénea. Hidratante. Eu tenho pele oleosa. Vou ver como é que isso se porta na pele oleosa. Também não faço ideia da cobertura. Ainda não vi. Não vi reviews sobre esse produto. Não vi ninguém a falar dele. Nem sobre este. Nem sobre o concealer. Também é o 10. Light. Cover. Make-up. Da Cien. Tem que experimentar. Tem que ver. Não faço ideia do tipo de cobertura. que possa ter. Disfarça perfeitamente imperfeições da pele. E vermelhidão. Isto é a sua missão. Agora se vai fazer ou não. A vou-te pôr à prova. Num vídeo de primeiras impressões. Que eu vou ter que fazer. Porque eu tenho que experimentar essas coisas todas. Eu mostro e digo-vos. O que é que eu achei. Até posso fazer a aplicação. O que é que eu achei. Se vale a pena. Se não vale a pena. Os preços. O creme CC. Custou 1,79. E o corretor. Custou também 1,79. É que é um cheiro muito agradável. Ai é o batom. Será que é o queques? É assim uma coisa. Ai tem colegas aqui. Isso vai interessar. Por acaso. Outra máscara que eu comprei. Outro produto que eu comprei na marca de Lidl. Eu já tinha comprado estas. Que são as purificantes. Aliás já fiz um vídeo. Eu já fiz um vídeo. Pelo menos um ou dois. Onde eu experimentei esta máscara. Vou deixar um link. Aqui acima. Onde podem voltar a ver este vídeo. O que eu achei. O que eu não achei. Eu continuei a usar. Depois de ter feito este vídeo. Eu pessoalmente gostei muito. Fiquei muito impressionada. Porque não pensei que fosse sair tão boa. Já experimentei muitas marcas purificantes. Como eu digo. Eu tenho pele normal. A oleosa. A mista. Queiram chamar. Mas faz um trabalho muito bom mesmo. Eu gostei muito desta. E então decidi. Já que lá estou. Vou comprar uma hidratante. Esta é com aloe vera e óleo de jojoba. Efeito hidratante intenso para pele seca. Pois não é o meu caso. Embora como venha aí o inverno. E a minha pele tem tendência a repuxar. Nos lados. Existe na zona teca. Que é onde se concentra a oleosidade. Vou experimentar esta. Dizer o que é que eu acho. Esta. Para pele seca. É hidratante. E esta. Como podem ver. Para pele oleosa. O preço. Máscara facial hidratante. 1,49€. Como podem ver. Outro produto que eu comprei. Foi o delineador. De olhos. Deep black eyeliner. Sobre esse. Fiquei agora um bocado de pé atrás. Porque eu vi umas reviews. Na internet. Onde pessoas que experimentaram. E que não acharam. Grande coisa. Não gostaram muito do produto. Porque não fica preto. Não fixa. Tem que chegar a sombra. Etc. E tal. E eu fiquei assim. Um bocado com a dúvida. Será que é? Será que não é? Já está. O que funciona com uns. Pode não funcionar com outros. Então. É mesmo daqueles que eu gosto. Estão a ver. É se ele na mão. Fica preto. Agora eu terei de experimentar nos olhos. Não é? Cá está no vídeo. De primeiras impressões. Para ver. Se aguenta. Se não aguenta. Se me faz herder. Porque a maior parte dos produtos. Que eu uso para olhos. Tem que ser para olhos sensíveis. Porque senão. É o caos. É o horror. Não sei se é por ter olhos claros. Porque é. Mas faz é merder. Este alineador. Custou 1,79. Este verniz. Da L'Oreal. Foi-me oferecido. Também por um querido amigo meu. É o Infallible Gel de Unhas. Red Infallible. 0,11. Verniz gel. Longa duração. Até 12 dias. Supostamente. Deve dar um efeito. Tipo gel. Às unhas. Para uma duração. Até 12 dias. Reaplicar o top coat. A cada 2 dias. Isto. A sua pessoa. Ideal. Para vernizes. Porque eles. Hoje o aplico. Amanhã já não tenho. É um terror. E. Já experimentei. De muitas marcas. E não gostei. Cá está. Prontos. Um dia fica bonito. Um dia a seguir. Eu já não tenho. Os da Kiko. Por exemplo. Vernizes. Mas. Talvez. Não seja um defeito. Dos vernizes em si. Exatamente. Porque. Já experimentei unhas de gel. Já experimentei gelinho. Já experimentei verniz gel. E nas minhas unhas. Nada dura. Nada fica. Ou soltam. Ou escama. Ou partam. Ou tudo. E mais alguma coisa. Se calhar realmente. O defeito. Não será. Tanto. Da marca em si. Até será meu. Não é? E então. Eu vou experimentar isso. Se isso aguenta. Nas minhas unhas. Durão 12 dias. Então aguenta. Nas unhas. De qualquer pessoa. Mais produtos. Então. Mais produtos. E para que vocês. Não pensam. Que. Eu gasto. Uma ordenada toda. A comprar produtos. Que não é o caso. Esses produtos. Foram-me oferecidos. Há gamas de produtos. Que eu sinceramente. Eu compro. Sem pensar. Duas vezes. E esta. É uma delas. Por acaso. Eu hoje não os comprei. Como eu digo. Estes produtos. Foram-me oferecidos. Quer. A Nivea. Ou Universal. Mesmo. Como o Rolão. Da Nivea. Eu já experimentei isso. Para aí. A Rolão. Nunca tinha experimentado. Mas aqui está. Agradeço imenso. A quem me os deu. Muito obrigada. Foi uma muito boa escolha. Com ingredientes da Nivea Creme. E depois fica aquele cheirinho. Não é? Da Nivea. Característico. Que toda a gente conhece. Então. O nosso vídeo. Fica por aqui. Agradeço imenso. Que tenham ficado comigo. Até ao fim. Espero que tenham gostado. Se gostaram. Ponham um like. Então. Subscrevam o canal. E até à próxima. Beijinhos. Tchau. 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 Tchau.